Pessoal, protocolei um projeto de lei junto com o Adler, que é um membro, você já deve ter visto no canal do MBL, é um membro do Movimento Brasil Livre, para criminalizar qualquer tipo de indução à mudança de sexo em relação a menores de idade e para criminalizar também essas cirurgias em menores de idade e eu vou desenvolver isso bem aqui nesse vídeo porque eu sei que é um tema complexo, que é um tema polêmico, começando a falar sobre o texto da legislação, mas não sem antes, claro, você se inscrever no canal, clicar no sininho para receber as notificações, seguir no nosso Instagram para a gente bater a meta de 1 milhão, Clube MBL para receber informações de Brasília em primeira mão e nós temos boas informações nesse início de governo Lula para passar para vocês e quem está no clube já está sabendo e também o jogo do gado aí para você que quiser um carteado de disputa de gados com diferentes poderes, também o link vai estar na descrição. Bom, vamos falar sobre o texto da legislação, induzir, influenciar ou instigar criança ou adolescente a mudar o seu gênero biológico ou prestar-lhe auxílio material para que o faça, pena de reclusão de 6 meses a 2 anos. Parágrafo único, se o crime é praticado por professor ou tutor da criança ou adolescente ou membro da instituição em que esse esteja regularmente matriculado, a pena de reclusão é de 1 a 3 anos. Permitir que criança ou adolescente, sob sua tutela, guarda ou poder familiar, faça qualquer tratamento de mudança de gênero biológico, reclusão 2 a 4 anos. Parágrafo único, nas mesmas penas incorre o médico que faz ou prescreve o tratamento para mudança de gênero biológico em criança ou adolescente. Agora vamos partir para a discussão prática disso, do porquê disso. A disforia de gênero, você não se identificar com o seu sexo biológico, é uma coisa que pode se manifestar na infância, mas que em regra passa sozinha. A própria criança supera isso. Quando não passa, na maior parte dos casos, há exceções, isso é resolvido com psicoterapia, com um psicólogo, com um terapeuta. Alguns adultos, depois de passar os 18 anos de idade, ainda entendem que precisam mudar de sexo. E até aí, tudo bem. Você deve ter a liberdade para você fazer a cirurgia que você quiser, depois que você tem uma idade adulta. Agora, a questão é, a criança, criança, por razões científicas e mesmo legais, não pode ter o direito de mudar de sexo, por razões muito simples. Primeiro, a questão de gênero não é teoria científica. Ela nunca foi testada pelo método científico e, muito provavelmente, isso sequer seja possível, porque essa é uma questão antropológica que não poderia sequer ser submetida ao método científico. Um estudo feito pela Reis Inc. afirmou que o tratamento hormonal em criança com disforia de gênero não é baseado em teoria científica. Um estudo da Universidade de Yale, e aí eu vou colocar as fontes aqui na descrição do vídeo para vocês, concluiu que, para além das diferenças biológicas, a dicotomia de você ter um pênis ou você ter uma vagina, há outras diferenças reais entre homens e mulheres, o que significa que gênero não é uma construção social. Existe, de fato, uma questão biológica que vai para além do seu órgão sexual, do seu órgão reprodutor. Recentemente, a Academia Americana de Pediatras mudou o seu entendimento, que era favorável à teoria de gênero, e agora a Academia afirma que, apesar de entender que há casos de crianças transexuais, tais casos são minoritários, e a ideia é que a psicoterapia ajude a criança a se sentir confortável com o seu sexo biológico, evitando quaisquer mudanças. Essa é a tese da Academia Americana de Pediatria. 11 estudos concluíram que a vasta maioria de crianças e adolescentes que têm dúvidas sobre o seu gênero vão simplesmente se acomodar com relação ao seu sexo biológico em poucos anos, sendo desnecessária qualquer intervenção. Desde 2016, aliás, tratamentos hormonais e cirúrgicos invasivos vêm sendo recomendados só em último caso, por falta de evidência científica de que eles seriam úteis. Vamos lembrar o que a gente disse anteriormente. A enorme maioria das crianças que têm dificuldade de se identificar com o seu sexo biológico simplesmente supera esse problema na puberdade. Agora vamos entrar numa questão legal. Existe um princípio que é o princípio da precaução. Ele existe no direito ambiental, ele existe no direito do consumidor. E o princípio da precaução é basicamente o seguinte. Se você desenvolveu, por exemplo, um novo fertilizante, mas você não tem a segurança de que aquele fertilizante vai garantir a saúde da pessoa que vai consumir aquele alimento. Pelo princípio da precaução, você não libera. Você só libera quando você tem certeza de que aquele fertilizante, dentro das regras legais, pode ser utilizado sem causar prejuízo à saúde. A mesma coisa no direito do consumidor. Isso se aplica. Muito bem. Então, por exemplo, se você não tem certeza em relação a determinado alimento, se é seguro para aquela pessoa consumir, você não pode oferecer aquele alimento no seu estabelecimento. Muito bem. Na dúvida, legalmente, constitucionalmente, na dúvida é não. Então, repara que nessas questões bioéticas, muitas vezes, a gente não usa esse princípio, na dúvida não, que é um princípio que a gente usa, sei lá, para vender ketchup. Se você não tem segurança em relação à saúde da pessoa que vai consumir aquele ketchup, você não pode vender. Você é responsabilizado por aquilo. Eventualmente, até criminalmente, dependendo do caso. E a gente não vai aplicar isso para crianças e para adolescentes que, em regra, quando não se identificam com seu gênero, seu sexo biológico, vão ou naturalmente, pela puberdade ou com psicoterapia, vão se identificar com isso. Nós vamos aplicar isso para crianças, uma medida irreversível. E veja só, do ponto de vista jurídico. Mesmo sem evidência científica, a gente vai mutilar e encher de hormônio uma criança, isso não me parece razoável e está, com certeza, contraria o princípio da precaução. Agora, olha do ponto de vista da nossa legislação. Um adolescente, primeiro uma criança. Uma criança é o que a gente chama no direito de absolutamente incapaz. É uma pessoa que não tem, que não pode fazer, por exemplo, contrato de compra e venda. Uma criança não pode comprar um imóvel, uma criança não pode alugar uma bicicleta. E o adolescente é o relativamente incapaz. Ele pode exercer os seus direitos com autorização dos pais, dos 16 aos 18 anos de idade. Se uma criança não pode alugar uma bicicleta, pela nossa legislação, por a gente entender que ela ainda não tem discernimento suficiente para isso, a gente vai permitir que ela faça uma cirurgia, se encha de hormônios, numa decisão que ela vai levar para o resto da vida dela, ainda que ela se arrependa. Para além disso, existem diversos estudos que demonstram que as pessoas que mudam de sexo, especialmente na fase da infância, têm taxas altíssimas de depressão e de suicídio. Ou seja, a gente precisa ser extremamente cauteloso, primeiro, para que essa cirurgia seja feita apenas em adultos. Segundo, que a cirurgia seja feita apenas em casos em que realmente, passando pelo processo biológico, passando pela terapia, o sujeito não, não, não se reconhece, né? Tendo aquele, o sexo biológico dele. E isso existe. É exceção da exceção, mas existe. E deve ser respeitado. E a pessoa deve ter o direito de fazer essa cirurgia. Agora, em escola, para criança, isso é perigoso, isso é criminoso. E justamente por isso, eu estou apresentando esse projeto de lei, que eu já sei que vou ser muito criticado. Já sei que vou ser muito criticado. Apresentando junto com o Adler, né? Que teve essa ideia e que a gente elaborou em conjunto. Beleza, gente? Vou contar muito com o apoio de vocês, porque isso vai da polêmica e vai da porrada e vai da cancelamento. Mas só o que a gente está falando é que o que a ciência diz é que a maior parte das crianças que tem disforia de gênero supera isso com a puberdade ou com terapia e que a criança ainda não tem discernimento para tomar uma decisão dessa magnitude que vai ter consequências para o resto da vida dela. É só isso que a gente está dizendo. E que quem depois atinge a maioridade tem a mais absoluta liberdade para fazer o que quiser com o seu corpo. E para mudar de sexo e o que quer que seja. Beleza, gente? Um abraço e até mais. Um abraço e até mais.